Fala pessoal do Youtube, meu nome é Leandro e eu sou do canal aqui 500W, galera E vamos para a primeira gameplay do canal E eu vou começar com a gameplay de Eurotruque aqui, galera Esse aqui você pode ver é o meu caminhão Totalmente personalizado com essa pintura aqui Que é uma DLC que eu baixei junto com o jogo Beleza, galera? Vamos começar então Primeiro nós vamos até a empresa, pegar uma carga Escolher uma carga aí para a nossa primeira viagem Vamos lá Deixa eu mudar a câmera aqui Tudo certo Tem uma empresa, acho que aqui na frente tem uma empresa Deixa eu ver se está Beleza, de gasolina está bom Deixa eu virar para ali a empresa Vamos entrar ali O pessoal já deu uma distraídinha aqui Quase que eu bato caminhão na parede Na primeira gameplay aqui é demais Primeira viagem nossa aí Vamos entrar aqui dentro Pegar uma carga Escolher uma carga Escolher uma carga não tão Deixa eu escolher uma carga Vamos pegar essa aqui de 9 mil reais Deixa eu ver quantos quilômetros vai ser ela Ali, ela ali Vamos pegar ela ali Engatar no caminhão E vamos partir Deixa eu levar o Bluetooth para frente Para nós encaixar ela Agora vamos dar uma rézinha aqui Para engatar até que é fácil Quero ver agora Você encostar Com uma carreta Parabéns Carreteiro aí Porque é uma coisa difícil de fazer Opa, engatou Deu certo aqui Engatamos Vamos para a viagem então Pegar o tapetão aí O clima está bom Está um dia ensolarado Movimento na pista Acho que está mais ou menos Vamos ter que virar aqui Para dar seta aqui Para Opa Esqueci de apertar o freio Dei a seta errada Mas tudo bem É o caminhão Atrapalhando um pouco o trânsito Aqui vai Tirar desse carro Tirar a carga ali Para não bater no carro Beleza Conseguimos sair sem Está nenhum arranhão Na primeira viagem Não dá para sofrer acidentes Né pessoal Uma viagemzinha aí De quatro horas 271 quilômetros aí O caminhão nosso aqui Ele não é muito forte Ele anda em uma velocidade Aproximada de 91 quilômetros por hora Se eu não me engano O meu caminhão é uma Scania R 260 Eu gostei da personalização da pintura ali Como vocês podem ver A pintura Tipo de um jogo Não sei Bem dizer o que é a pintura Deixa eu dar espaço Para o carrinho passar aqui Que eu estou Comendo as duas faixas aqui Com a carreta Com o bruto O que é que esse cara O cara passou o farol vermelho Ele está ali atrapalhando O trânsito Deixa eu ver Nessem que reto Beleza Não vou dar certo aqui Ou esse carro está quebrado Acho que deve estar quebrado Não está quebrado não Porque ele saiu Deve ter feito Uma cabacice ali mesmo Beleza Acelerando o bruto Galerinha Está vendo essa plaquinha Atrás do volante Se der para me mostrar Agora É o nome do canal Deixa eu voltar para a câmera Antes que cometa um acidente A carreta está bem bonita Galera Eu não estou usando o GPS Porque eu não consegui Colocar o GPS no jogo ainda Mas eu estou usando Esse navegadorzinho aqui do lado Galera E o jogo Dá para você pôr mais um espelhinho Tipo Para você ver o lado Direito ali Mas eu preferi Deixar só aqui mesmo Para ficar mais real O jogo A jogabilidade Ficar mais legal Que não existe espelho No meio do Para-brisa Estou aí A 65 km por hora Uma pista De andar devagar Aqui Tomara Pedir adeus Para pegar o Tapetão Então Vou pedir adeus Para que nada aconteça Não aconteça nenhum acidente Você que for viajar Lógico Que isso aqui é apenas um jogo Mas é sempre bom Pedir uma proteção Beleza Deixa eu ver Se não está Vindo dois carros ali Mas Essa pista Tem aquela faixa Aqui da direita Para quem está entrando Na pista Beleza Toma aqui na BR Movimento tranquilo Como vocês podem ver O clima está ótimo Bonito E vamos que vamos Para a nossa primeira viagem Do canal Estreando o canal Com uma gameplay De German Truck German Truck Não É Euro Truck É que eu jogava O German Truck E acabo confundindo o nome German Truck É o Euro Truck Só que reduzido Só tem a Alemanha O Euro Truck É muito mais completo Porque é a Europa inteira Já fizemos aí Falta 240 km Para a viagem Deixa eu ver Essa carga O que é Deixa eu lembrar O botão Lembrar F7 F6 Deixa eu ver aqui Hidróxido de sódio Eu estou carregando Aqui é uma carga Perigosa Por isso que eles estão Pagando bem 7 mil reais Para me levar Essa carga Em 10 km Deixa eu ver Se eu consigo voltar Para o meu GPS Não Aqui não é Não me perdi Boa Deixa eu colocar um GPS Esse jeito Que é o melhor Aproximadamente 4 horas De viagem 260 km A velocidade Como eu falei Para vocês Meu caminhão é reduzido A velocidade dele É muito boa Está dando 53 km por hora Pegamos um lugar Íngreme Aqui Agora sim Está começando Tem que dar seta Para a pista No meio Ainda bem que o busão Lá atrás Já viu que eu ia fazer Isso Já deu uma freadinha Acabei não dando seta E ligando O farol Beleza Mas está bonito Essas pistas Do Eurotruque É um caminhão Então gostei demais A pintura dele Esse roxo Tipo Mago Desenhado Esse jogo Aqui é muito bom Para quem sonhou Em ser um caminhoneiro Um dia Acho que toda criança Sonha em Dirigir um caminhão Ser jogador de futebol Dirigir um caminhão Criança tem vários sonhos Mas esse era um dos sonhos Meu Já como Eu estou em tempo ainda Já estou novo ainda Posso ser um caminhoneiro Mas quem sabe Mas era um sonho Dirigir um caminhão Sempre brinquei Pessoal que brincou Com a tampa De panela Da mãe Ninguém nunca brincou Esse jogo Aqui é perfeito É um dos melhores Simuladores Da internet Movimento Aqui na pista Tranquilo Já rodamos Mais de 100km Deixa eu dar uma Focada no freio Aqui Para Bater no NPC Ali Olha a galera Viajando Passou um busão De viagem Galera Vou tapar Uns mods Brasileiros Esse caminhão Brasileiro Podia dar uma seguradinha Para mim Só que ele deu Uma seguradinha Ali Eu sempre erro Nessas pistas Eu vou andando Sempre pela direita Esqueço Que Ela desce Para algum lugar E depois Tem que voltar Para a pista normal Galera Eu estou querendo Colocar o mapa Brasileiro Colocar o mapa Brasileiro Também Mais para frente Essa viagem Curta Só para estrear O canal Vai ter Viagens longas Estradas Mortais Vai ter Colocar Mods Legais Que eu vi Um monte de gente Na internet Com os mods Bem da hora Vou estar colocando Depois no jogo E aí galera Rodando aqui na BR Com um clima desse É bom demais Pista Agora deu um pouquinho Mais de movimento Do que essa BR Que deu um pouquinho Mais de movimento Mas tudo tranquilo Por enquanto Nenhum susto Vocês podem ver Pegar uma fila Aqui na direita Várias carretas Aqui também Viajando Deixa eu ver Que dia que é hoje Hoje é uma quarta-feira Dia de movimento Na pista Muitos carros De passeio Como vocês podem ver Parece até feriado Agora deu uma reduzida Tive que dar uma reduzida Aí na aceleração Porque O movimento Está brusco Aqui Andando aí 55 km por hora Tem mais duas horas De viagem O dia está lindo Não tem que reclamar Do dia Perfeito Para pegar Para viajar Vai ter viagens noturnas Aí também Galera Que é bem complicado Os NPCs Ele não vira No lugar certo Depois quer ficar Virando na frente Do caminhão Esses carrinhos De passeio Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo pegar A faixa da direita Tranquilo Dá para mim Entrar na faixa da direita Vambora Agora dá para acelerar Pista livre Vamos dar uma aceleradinha No caminhão Ver se nós chegamos A velocidade máxima Dele Quase Galera que eu dou uma batidinha Deu uma relada Tentando mudar de câmera Olha meu caminhão Como está bonito Parar de vacilar Se não vai acabar batendo no caminhão E estragando a viagem Esse barulho que vocês ouviram Foi a parcela Que eu comprei esse caminhão Fiz um empréstimo No banco do Eurotruck Peguei 400 mil E essa foi a parcela Descontando Eles descontam 5 mil reais Por dia É uma quantia grande 5 mil reais por dia Opa galera Quase que eu vou direto Aqui Ainda bem que deu tempo De eu virar Virei sem dar seta mesmo Perigo Podia ser perigoso Se tivesse vindo algum carro Ali Eu poderia ter Causado um acidente Mas graças a Deus Não tinha havido acidente Nenhum E se eu perdesse o GPS Ele vai saber Aonde que Ia achar outra entrada Olha o tamanho Dessa carreta Deixa eu entrar Aqui na direita Já Deixar os veículos Mais rápido Andar pela faixa Da esquerda Agora são meio dia 25 O sol está no auge Falta 66 quilômetros Para nós chegarmos No destino Está perto Pelo tanto que nós já andamos Essa pista aqui é meio perigosa Tem que andar com cautela Ela é bem estreitinha Farol vermelho Beleza galera Já liberou Dá uma olhadinha no caminhão Já liberou Senão eu vou acabar Causando fila Aqui atrás Deixando alguns motoristas Meio bravos Aí o cara está com peça De chegar logo No destino Nossa galera Tomei uma multa aqui Por Travessar o farol vermelho Achei que dava tempo Mas não deu 350 de multa Só que aqui não dá ponto Na carteira Se fosse na vida real Aí já era Se eu não me engano É 7 pontos na carteira Porque esse dia eu tomei Uma multa aí Deu 7 pontos na minha carteira Para eu ultrapassar o farol vermelho Estamos perto já do destino Andando com cautela Porque essa pista Não é uma pista Muito Folgada Para a gente andar Entendeu Qualquer descuido Aqui Posso causar um acidente Minha intenção É chegar lá Ficar com tudo 100% Olha a curva Acelerei demais O NPC está tentando Passar Eu aqui Passou Mais um farol Vou mostrar o bruto De novo Olha o bruto Como está bonito Olha a minha Scania R360 Toda personalizada Ficou bonito Liberou o farol Aqui Vamos Tocando a viagem Aqui Uh galera Quase que eu dou Que eu bato No carro da frente O farol abriu Muito rápido Olha o bruto Aí galera Olha o desenho Está bonito Esse caminhão Esses farol Lá em cima Eu coloquei Para ajudar A visibilidade Coloquei Ele embaixo Também Coloquei Isso o filme Essa praquinha Um bonito Bruto Vamos pegar Um túnel Aqui Estamos quase lá 19 km Para chegar No destino Viajezinha Aperto 260 km Até agora Correu tudo bem Na viagem Tirando Uma distração Minha Quase Dei uma Reladinha No caminhão E Tomei uma multa Ali no farol vermelho Tudo Tranquilo Mais um túnel Aí galera Opa 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 Quase que eu sou Mutado Mais uma vez Galera Aperta Abriu o farol Aqui Somzinho Aqui em cima Mostrar um pouco Do interior Do caminhão Como eu mostrei Ó galera Bem Bem feitinho O jogo Bem Os caras que fazem Esses jogos Os caras capricham Falta 100 km Agora 6 minutos Para chegar No nosso destino Eu acho Que cruzou Esse túnel Aqui Já estamos No lugar De entrega Chegamos Aqui Já na cidade Como vocês podem ver É um grande Polo industrial Cheio de empresas Tá ali O meu destino Ali já Tem que virar Comi um pouquinho De guia Ali Mas Ainda bem Que deu Para virar Beleza Tranquilo Chegamos Ali na empresa O nome da empresa É FB E N B FC Entrar Aqui Parar A carreta Dá certo Para virar Entramos Aqui Beleza Chegamos Vamos Chegar Galera Eu não vou Estacionar Porque sou Muito ruim Para estacionar Mas Eu já Vou deixar Automático Espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Desculpem minhas falhas O primeiro vídeo Do canal Se gostar Se inscrevam Deixe seu comentário Que pode melhorar Deixe sugestões Deixe mods Para mim Trazer mods Beleza Galerinha Fique com Deus Um abraço Falou Tchau Tchau